Olá, aqui é a Joia Estante Argonal e hoje eu tô aqui com a dona Letícia do Lê Lendo Lido, mas agora só Instagram, hein? Observação importante. E a gente vai responder a tag que se chama Tag Sandy Junior e que foi feita pela Thaís no pronome interrogativo eu vou deixar aqui embaixo na descrição, então, pra quem quiser conferir as respostas dela. Então vamos começar. Tu responde primeiro, tá? Tá bom. A primeira categoria é a identidade. Um personagem que é a sua cara, que descreve quem você é. É muito difícil responder essa pergunta mas eu vou trazer aqui, então, a Claire de Melancia, da Marion Kiss porque as reações que ela tem no livro são muito parecidas com reações que eu tenho e com pensamentos que eu tenho quando se diz respeito principalmente a relacionamento, a filho e a término e tudo isso então eu acho que nesse quesito ela é muito parecida comigo. Eu vou falar... Nossa, é muito difícil, né? Essa é uma das coisas difíceis. Mas eu vou dizer aqui a Taylor, do Rainhas Geek eu já falei sobre esse livro 300 vezes aqui no canal mas é uma historinha onde vai se passar dentro de uma convenção geek, tipo uma Comic Con e essa personagem, gente, ela é muito, muito parecida comigo porque ela tem umas reações muito parecidas e ela tem umas divagações, é isso que fala muito parecidas comigo sobre a vida porque ela tem ansiedade, eu também tenho então a gente fica viajando umas coisas loucas assim que só quem tem ansiedade entende mas eu entendo ela assim entendi muito ela, me identifiquei muito com ela então é a Taylor. 2. As Quatro Estações Um livro que fez você se apaixonar por um novo gênero Eu trouxe então A Guerra do Velho, de John Scalzi eu já tinha lido algumas coisas de ficção científica mas eu não tava curtindo tanto mas quando eu li A Guerra do Velho eu me apaixonei e eu pensei assim não, eu só quero ler muito mais sobre isso porque esse livro é muito incrível ele não traz só questões que fazem a gente pensar todo o enredo é muito bem construído e o modo como tudo acontece aqui é muito envolvente então são vários aspectos assim que faz a gente amar muito o livro porque é um livro muito, muito completo e é isso. Eu não escolhi um livro, gente porque eu roubei em vários, tá? Mas eu, na verdade, esse é um livro que me fez eu me apaixonar por um novo formato de leitura que são os quadrinhos, as HQs, os gráficos novos e tudo derivado e um dos que mais me marcou foi Mouse, que eu até li emprestado da Thamiris que você não percebeu, mas estamos no cenário dela estamos invadindo aqui e, gente, essa história aqui ela... Com licença, eu vou interromper mas ela adora aqui interromper ela depois de uma pele de olhinha de raciocínio, mas só pra dar um oi nesse vídeo já que o meu estabelecimento tá sendo usado Boa tag pra vocês aí Tá, voltando e essa é uma história, gente muito tocante porque a gente vai conhecer um personagem na verdade é um filho de um personagem que vivenciou eu não sei se ele também viveu a segunda guerra mas tem é um personagem que viveu de perto a segunda guerra mundial então é muito tocante, assim ver o olhar do filho para o pai sobre tudo que ele passou então se vocês querem adentrar nesse tipo de leitura eu sei que tem muita gente eu era uma dessas pessoas que meio que virava a cara por achar que não era uma leitura que fosse me transmitir algo mas muito pelo contrário tem muitas histórias profundas enfim esse aqui é uma delas três era uma vez uma história de amor de aventura e de magia então pra essa categoria eu escolhi A Rebelde do Deserto da Elwyn Hamilton eu indico toda a trilogia né é uma trilogia de fantasia sensacional tô pra te dizer que é a minha queridinha no momento e tem isso mesmo tem aventura muita aventura tem romance romance muito amorzinho e tem qual é a mesma outra? era romance e magia e claro obviamente tem muita magia então é perfeito perfeito pra quem gosta desses três elementos num livro só e aproveitando o gancho da Lê eu vou indicar Fúria Aurora então que é uma releitura de Mil e Uma Noites e eu até já falei 300 vezes pra Letícia ler esse livro porque ela vai adorar tenho certeza sim, lerei e aqui o foco vai ser o romance mas ao mesmo tempo vai ter muita aventura vai ter magia também e tem uma imagem bem diferente principalmente agora que a gente já leu já leu as Mil e Uma Noites sobre o Sultão né que é essa imagem então que vai envolver todas as histórias mas é muito legal muito divertido e é bem rapidinho de ler então tá aqui 4 Dig Dig Joy um livro que todo mundo deveria ler eu tenho vários na verdade pra indicar mas eu trouxe um livro e uma série na verdade que eu também ganhou meu coração nos últimos meses não, no último ano na verdade que é Outlander esse aqui é o primeiro volume é Viajante do Tempo esse livro ganhou meu coração de uma maneira assim ó incrível é um livro apesar de ter continuação é muito completo é muito bem desenvolvido a gente se envolve muito com tudo que tá acontecendo aqui os personagens tanto os principais como os secundários são muito personificados assim sabe como se a gente realmente estivesse aqui dentro vivendo ai é tudo muito incrível gente todo mundo tem que ler inclusive eu já tenho aqui no canal onde eu e a Letícia falamos sobre todas as nossas impressões dessa leitura então vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem eu vou eu vou falar sobre um livro que nós duas lemos recentemente é um livro incrível gente assim ó pensa num livro que é Flores para o Gernon ai até difícil explicar ele a gente vai acompanhar até o Charlie que tem o QI muito muito abaixo e ele vai passar por um experimento então onde eles vão elevar esse QI e ele entre aspas vai deixar de ser uma pessoa burra pra ser uma pessoa inteligente só que aqui gente vai abordar muito muito sobre o que é ser humano de fato ai eu não sei nem falar disso mas ele fala por mim ai é difícil porque quando teve gente reunião no Vórtice foi uma choradeira todo mundo chorou refletindo sobre esse livro porque assim ó a gente vai acompanhando ele descobrindo a vida de uma perspectiva que ele não tinha antes então todas as pequenas coisas tipo malícia sabe é um livro que fala sobre a maldade sobre a bondade humana sobre o que é ser humano é um livro complexo eu tenho realmente muita dificuldade de falar sobre ele porque é um livro que traz muitos sentimentos inclusive eu nem fiz a resenha desse livro acho que eu não comentei em lugar nenhum que eu li ele a não ser no Scoob mas é um livro que eu quero tentar falar mais sobre ele vamos ver se eu vou conseguir 5 Sonho Azul um livro que brincou com seu coração esse esse livro que eu trouxe eu não tenho ele físico aqui na verdade quando a gente tá na casa da Tamir a Tamir não tem ele físico aqui porque a Tamir não leu e é um livro que mexeu no meu coração porque foi um livro que tava indo por um caminho deixa eu falar o nome do livro onde as mulheres são reis da Christy Watson esse livro ele vai falar sobre uma uma criança que ele foi muito muito ele sofreu muito quando ele era pequeno ele sofreu vários tipos de de agressão e ele vai ser adotado por um casal num determinado ponto assim da história da vida dele e a gente vai acompanhar o envolvimento desse casal com essa criança cheia de traumas cheia de problemas e é uma criança muito complexa de lidar e essa família que tem muito 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 amor pra dar e esse menino tem uma barreira com isso e o livro todo vai indo por um caminho assim muito bonito e o livro tem um final muito destruidor muito destruidor eu fiquei bem revoltada com o final do livro apesar de entender aquele final e achar até que foi o final mais justo pra tudo que aconteceu mas é um final que destrói corações até fiquei mal porque minha resposta não é tão profunda assim eu vou falar gente sobre The Kiss of Deception porque esse livro tem uma pegadinha aqui onde a autora ela vai desmistificar um pouco a imagem que nós temos sobre vilão sobre príncipe então ela vai fazer uma pegadinha contigo e por esse motivo ela mexeu com meu coração porque enquanto eu tava muito mais inclinada a gostar de um personagem aqui ela foi lá e toma na verdade ele é essa pessoa aqui então eu gosto bastante dessa trilogia apesar de não ter concluído ainda mas eu gosto muito e recomendo pra vocês lerem se vocês gostam de livros que dá essa enganadinha a próxima pra dançar com você um livro que te conquistou te enfeitiçou eu trouxe um livro que na verdade foi muito engraçado porque depois que eu terminei de ler esse livro eu enchi muito saco das pessoas que estavam à minha volta e eu acho que a Joyce até vai lembrar que foi o navio das noivas da Gigi Omoris que eu falei muito desse livro inclusive a gente tava indo pra uma bienal eu só falava desse livro lembra disso Joyce tudo que eu vi na rua me lembrava o livro eu vi um avião nossa o navio das noivas e esse livro é um livro muito bonito que vai falar sobre a segunda guerra mundial mas sobre as noivas da segunda guerra mundial um exemplo só pra dar um exemplo pra vocês aqui na cidade aparece um uns soldados né de outro país e eu me apaixono por um deles e daí depois que ele vai embora o que que acontece ficou eu sofrendo aqui né então vai falar mais ou menos disso de noivas que estão indo ao encontro dos pretendentes que elas conheceram na cidade onde elas moravam antes e eles estão lá em outro lugar nesse momento então é um livro que também vai questionar o relacionamento vai questionar o amor vai questionar o envolvimento de todas as noivas ali dentro e é porque elas estão sendo transportadas num navio com outros soldados então é um navio cheio de homens com poucas mulheres então acontece um monte de treta e é um livro muito, muito, muito emocionante que mexeu muito comigo esse eu quase que eu ia repetir mas eu vou eu acho que eu acabei escolhendo esse vamos ver no final eu vejo se vai dar certo essas contas é um livro então que é a dona Tamiris encheu muito nosso saco pra gente ler e a gente gostou muito que é A Sombra do Vento que é até o livro preferido da Tamiris enfim e é muito engraçado porque eu também não dava nada pelo livro mas eu tá, vou ler vou ler isso aí não sei o que e tu leu meu audiobook também né e o audiobook que a gente leu ele tem uma narrativa gente o cara que faz esse audiobook é sensacional e parece que ele transformou essa leitura em algo a mais até né e ao final dessa leitura gente tudo se torna tão grande e apaixonante tu se apaixona por esses personagens você quer saber mais esses personagens e o jeito que o autor vai levando tudo isso de uma forma até tão simples mas enfim acabou acabou me conquistando e eu gostei muito quero continuar fazendo a leitura dessa série mas ainda não consegui mas um dia eu consigo próximo tô ligada em você foi muito bom encontrar esse livro eu trouxe um livro que eu li há muito muito tempo e é um livro que eu gosto muito e eu falo muito pouco falava muito pouco nas redes sociais e agora na única rede social que eu tenho eu também falo pouquíssimo que é Perdida da Karina Risse esse livro quando eu peguei assim pra ler na verdade eu escutei também o audiobook foi bem aleatório assim e foi uma leitura muito boa muito engraçada ele é um livro perfeito pra dar uma risada pra dar uma relaxada assim e ele tem uma história muito muito divertida esse aqui vai ser um repeteco porque não tem como eu pensar em outro livro tipo depois que eu finalizei que eu agradeci puxa que bom que eu comecei a ler esse livro e por não ter tido preconceitos contra ele que é A Cidade de Bronze e isso serviu muito pra mim porque eu tenho muito medo de calhamaços então eu sempre vou empurrando com a barriga sabe então um outro exemplo disso é também Outilender pra mim que eu também sempre deixava pra depois eu tinha um livro em casa eu me lembro que quando eu assisti a primeira temporada eu comprei o livro que eu queria ler e acabei só enrolando e acabei lendo só o nosso projeto mas esses dois são exemplos de livros que tu agradece por ter lido depois por causa de toda a experiência que ele proporciona Sábado à noite um livro contagiante que não dá para parar pra esse então eu trouxe Contra Todas as Probabilidades do Amor da Rebecca Crane esse livro foi uma surpresa pra mim e quando eu comecei a ler eu não parei mais porque a história é muito envolvente o livro vai se passar num acampamento o acampamento Pádua e ele recebe adolescentes problemáticos cada adolescente tem um problema diferente e então a gente vai ver esses adolescentes nesses acampamentos de verão aqueles dos Estados Unidos que todo mundo deve ter o sonho de ir no acampamento deles deve ser muito legal e é muito bom tudo o que acontece porque eles eles lidam um com o outro né cada um dentro do seu problema tenta ajudar o outro assim o amigo então é um livro que eu não consegui parar de ler até ver o que ia acontecer com esses com esses adolescentes é um livro que questiona também o relacionamento familiar então é um livro bem bonito assim e bem surpreendente eu vou ter que falar sobre um outro livro que vai ser um repeteco mas é porque ele é isso mesmo gente que é a rebelde do deserto porque aqui a gente vai ter uma protagonista que ela é bem gal power assim vamos dizer e ele é uma leitura muito viciante porque como eu já disse vai falar sobre a cultura árabe e é uma eu acho muito muito interessante é muito diferente daquilo que a gente está acostumado da cultura ocidental então e a Almin Hamilton tu falou tu falou direitinho o nome dela e eu não eu não sei dizer o nome dela ela falou certo eu que não consigo falar ela tem uma narrativa que eu até comentei isso no meu no meu vídeo de últimas leituras quando eu falei sobre a conclusão dessa série que ela tem alguns capítulos que ela gosta de te enganar sabe quando ela fala uma coisa mas depois não é aquela coisa eu não sei explicar muito bem mas esse livro também eu recomendo bastante se vocês querem conhecer essa série vai na fé que é muito boa a próxima é Aniversário do Tatu um autor que é muito bom mas esse livro não presta foi bem difícil escolher dentro dessa categoria porque normalmente o autor é bom e eu acho sempre bom nos livros mas eu trouxe então um segundo volume de uma trilogia eu trouxe Tormenta de Fogo do Brandon Sanderson porque não acredita porque eu vou falar sobre o coração de aço vai vai então o que acontece eu já li o primeiro volume de Mistyborn que eu adorei muito eu já li o Elantris que foi um livro que eu amei demais e a gente começou até em conjunto né pro Votes Fantástico a ler essa série o primeiro volume até que é bacana mas esse segundo aqui tem alguns elementos que meio que fazem a gente assim se encher o saco do que tá acontecendo apesar de ter uma construção um enredo muito bem trabalhado né a gente tá falando de Brandon Sanderson mas acontece que o protagonista dessa história ele que faz a gente desgostar um pouco de tudo que tá acontecendo e porque ele é um pouco infantil em algumas atitudes então é isso é esse aqui e a minha resposta é igual gente igual 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 só eu escolhi um livro diferente até porque eu nem dei continuidade a essa série eu li só o Coração de Aço e eu só li o Elantris então eu não li ainda Mistyborn ainda não li muitas obras do Brandon Sanderson mas pelo Elantris eu já achei ele sensacional então quando eu peguei esse livro aqui eu falei meu Deus eu vou amar esse livro mas não foi isso e infelizmente quem estraga esse livro é o protagonista sabe ele sabe de revirar os olhos não é David o nome dele é o David tu vai tu lê as atitudes dele tu não acredita no que ele tá fazendo sabe é ranço mesmo então tá aqui penúltima é você é demais um livro que é tudo para você essa leitura essa leitura essa também pergunta muito muito difícil porque eu não tenho um livro que é tudo pra mim eu tenho vários livros que eu gosto muito vários livros favoritos vários livros que eu gosto de indicar mas tem um livro que ele me emocionou muito ele é um livro que mora dentro do meu coração que é o meu pé de laranja lima do peraí deixa eu lembrar o nome do autor que eu sempre esqueço do José Mauro de Vasconcelos gente é um livro sensível é um livro que vai falar então do Zezé ele tem 6 anos e a gente vai ver toda a dificuldade que ele passa ele acaba fazendo amizade então com o pé de laranja lima que tem no pátio da casa dele e ele vai conversar e dividir com o pé de laranja lima as angústias dele de criança então é um livro muito tocante muito emocionante eu terminei esse livro chorando litros no sofá em posição fetal e é um livro assim que é muito 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 lindo então eu gostaria muito que todo mundo lesse bom eu dei uma roubadinha eu não botei um livro específico eu botei um gênero porque é um livro é um gênero que apesar de eu não estar lendo tanto esse gênero eu sempre acabo fugindo pra ele quando eu quero sabe fugir da realidade só me divertir e rir e chorar enfim que são meus romances de época então eu sempre acabo correndo pra eles e é uma leitura que eu gosto muito que sempre acaba me envolvendo e é muito divertido e eu sempre falo ah, ler romances de época é muito bom a última então é Sandy Junior uma história que você sempre se lembra com muito carinho eu li É Tarde Para Saber do Josué Guimarães no meu tempo de ensino médio e foi uma história que me tocou muito eu lembro assim que foi uma história que me tirou o sono e que me tocou eu me emocionei com o que estava acontecendo e eu voltei já reli ele agora depois de velha e eu sempre me lembro disso com muito carinho por ter sido um dos primeiros livros que realmente me emocionou o livro vai contar a história de um casal que se apaixona ela é a Mariana e do Cássio a Mariana ela é rica ela é da alta sociedade assim do Rio de Janeiro o livro vai se passar na época da ditadura militar e ele ele mora no morro é o Cássio ele mora no morro e eles vão se apaixonar e o livro vai trazer algumas questões assim também da ditadura e de quando as artes assim elas estavam sendo um pouco censuradas então é um romance como se fosse um romance proibido assim então como foi um livro que me marcou muito quando eu era adolescente é um livro que eu sempre lembro dele com muito carinho o meu não é um livro assim que eu li faz muito tempo mas é um livro que agora depois que eu li que eu sempre eu sempre me lembro dele e eu me emociono inclusive já chorei horrores falando sobre ele que é esses dois livrinhos aqui que é o Cão que guarda as estrelas e o outro Cão que guarda as estrelas e gente esse livro é tão sensível ele é tão tocante assim porque eu acho que mas tem o porém que eu acho que só quem tem esse amor por bichinhos assim vai se sentir tocado porque ele vai falar bem sobre a nossa relação com esses animais e o quanto eles se doam incondicionalmente pra nós humanos sabe às vezes eles estão a gente sabe que tem bichinhos que estão sofrendo maus tratos ele sempre vai te olhar com um olhar de amor assim porque parece que é só isso que eles sabem proporcionar pra nós então é um livro muito, muito, muito quer dizer é um mangá na verdade muito emocionante tem historinhas aqui que elas vão se interligar ao longo desses dois volumes mas eu sempre vou me lembrar dessas histórias com muito quentinho no coração assim essas foram as nossas respostas então da tag Sandy Júnior espero que vocês tenham gostado eu vou deixar aqui o Instagram da Letícia pra vocês acompanharem tudo que ela anda lendo não deixe de se inscrever no canal então se você ainda não é inscrito dá like nesse vídeo pra ajudar na divulgação e a gente se vê então no próximo vídeo queres falar alguma coisa? não, é isso mesmo vamos no show do Sandy Júnior e a gente vai no show do Sandy Júnior então em homenagem a esse acontecimento estamos gravando essa tag aqui é isso então tchau 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 tchau